A respeito das operações policiais, não foram poucas as vezes em que o senhor criticou essas operações. O partido do senhor chegou, inclusive, a obter uma liminar no Supremo Tribunal Federal, proibindo esse tipo de prática durante a pandemia. A minha pergunta é a seguinte, esse tipo de atitude não pode encorajar as quadrilhas a se sentirem à vontade para agir durante um eventual governo do senhor? Então, Marcelo Freixo, um minuto valendo a partir de agora. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Muito pelo contrário. Diante de um governador que tem a credibilidade, que deu um recado sério para a tropa, que invista na tropa, que vai investir na polícia, na qualidade da ação técnica, a polícia vai dizer o seguinte, tem operação, mas a operação vai ser feita com planejamento, com uma polícia equipada, com uma polícia treinada e com uma polícia controlada. É isso que a gente precisa fazer no Rio de Janeiro nesse momento. A gente precisa valorizar essa polícia. O policial, falar com você que está em casa, é uma das poucas profissões que ele dá um beijo no filho antes de sair de casa e não sabe se vai ver o filho novamente. Isso tem que ser pensado por todos que querem governar o Rio de Janeiro para ele ser valorizado. Isso nos une. Então tem que ter valorização desse policial. E as ações têm que ter planejamento. Porque quem mora hoje no lugar dominado por milícia ou dominado pelo tráfico, já é vítima da milícia e é vítima do tráfico. Então ele não pode também ser vítima de uma ação não planejada do próprio Estado. E segurança são dois braços. É o braço da polícia treinado, mas é o braço social do investimento em esporte, em educação de tempo integral que tem que ter nesses lugares também. Comentário Cláudio Castro, um minuto. Gente, parece até brincadeira. Alguém que até outro dia odiava a polícia, falava que a polícia tinha que acabar tudo, hoje tem um discurso lindo pela polícia. Na prática, tem que fazer o que eu estou fazendo. Valorizar a polícia, equipar a polícia, botar a polícia na rua, presente, comprar viatura, blindar as viaturas, como a gente está fazendo hoje. O que nós estamos fazendo hoje é preparando o Rio de um dia daqui a pouco. São só dois anos à frente. E dois anos à frente estão aí os dados oficiais para te demonstrar. Todos os índices caíram, inclusive comparados com o tempo da pandemia. A segurança pública do Rio de Janeiro já está melhorando hoje. Não dá para fazer mágica. Governar não é fazer mágica. Governar é colocar tijolinho em cima de tijolinho, como se fosse uma obra. Isso é planejamento, isso é trabalho diário, isso está sendo feito. Por isso que você já tem percebido e os dados já têm mostrado a evolução do Rio de Janeiro. Réplica Marcelo Freixo, um minuto. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês que estão em casa. O governador Claudio Castro insiste em dizer que ele governa há dois anos. Isso não é verdade. O Claudio Castro está no governo há quatro anos. Ele foi eleito vice-governador com o Witzel. Ele tenta esconder isso. Foi eleito vice-governador com o Witzel. O Witzel foi afastado no governo deles porque roubou na saúde. Ele também é investigado. É investigado até hoje. E por isso ele é governador. Então ele não está só há dois anos. Eu falei aqui do Bolsa Bandido, de Bandidos Pacos. Dei o nome de quatro. Mas eu quero esclarecer uma coisa. Não são quatro. Na lista do CPS, de gente que não trabalha e recebe dinheiro público, são 260 criminosos recebendo um dinheiro que você, que está em casa me assistindo, devia estar na creche do seu neto, devia estar na escola do seu filho, devia estar na saúde resolvendo a fila do CISREG. Mas não. O Claudio Castro está pagando bandido no Bolsa Bandido do CISREG, que é efetivamente para pagar quem não trabalha. Isso vai mudar no dia 2. Eu vou explicar.